Então pessoal, já vou começar aqui adicionando um abacate, vamos colocar aqui dois tomates, vamos colocar também aqui milho verde, que eu tenho 170 gramas de milho verde, vou colocar também aqui a metade de um pepino e agora eu vou colocar aqui também a metade de um pimentão amarelo. Espremei aqui a metade de um limão, desse jeito, e também vou estar colocando aqui cheiro verde. A gente vai colocar bem espalhado. Então gente, agora a gente vai fazer o nosso molho, vou colocar aqui mais ou menos umas três colheres de sopa de azeite, um dente de alho, uma colherzinha pequena de chá de sal, uma colher bem cheia de mostarda. A gente vai mexer e agora a gente vem e vai colocando assim por cima da nossa salada, misturar tudo muito bem. Agora a nossa salada está pronta e agora é só você servir, vou já pegar um pouco aqui. E...